Bastidores da Arquibancada Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor botafoguense, muito boa tarde Voltei aqui, ó Pintou a informação, pintou Os bastidores da Arquibancada Mantendo você atualizado das notícias do Botafogo É com imenso prazer que estamos aqui com você Seguidor dos bastidores da Arquibancada Nesse sábado campeão Trazendo o segundo tempo aqui nos bastidores Mais uma informação importante, relevante Entrou os bastidores da Arquibancada Você que não é inscrito em nosso canal Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho das notificações E receba em tempo real o melhor conteúdo do Botafogo De futebol e regatas no YouTube Aquele conteúdo raiz Vamos lá, gente, é o seguinte Aqui o papo é reto, vamos lá Final do ano passado, André Chame, advogado Ele foi colocado como porta-voz autorizado a abordar o tema das negociações De tudo aquilo que John Textor estaria alinhando em prol do Botafogo Visando a criação de uma nova estrutura societária Através da SAF Aquela coisa toda Foi definido que ele estaria sendo porta-voz Trazendo notícias Trazendo informações Vamos puxar até aqui na época Para não ficar nas minhas palavras Uma nota Oficial O novo posicionamento visa manter um discurso uniforme Com governança Compreense E pleno alinhamento entre as partes Levando informações seguras e responsáveis A todos aqueles que podem ser impactados Direta ou indiretamente com fluxo de notícias Esse tipo de procedimento é de praxe Em operações de fusões E aquisições profissionais estruturadas Então o que acontece, gente? Só que Na teoria tudo é muito bonito Na prática Vamos lá Clube chinês Vamos lá Essa é apenas uma das especulações Clube chinês pede mais de 15 milhões Por Eric Botafogo recusa Ué Quem foi que fez a proposta? Cara, pare Me explica isso aí O lance se trouxe O lance não estaria inventando essa notícia Eu não acredito nisso Mas quem do Botafogo Pode ter feito essa proposta? Ou melhor Pro clube da China Pedir 3 milhões de dólares Se não John Textor Aonde está Exatamente Esse povo da transição O André Chame Cadê? As notícias são ventiladas Eu sei que a imprensa vive da notícia Gente, desde que mundo é mundo Eu não questiono isso Só que A colocação é a seguinte Olha só Clube chinês pediu mais de 15 milhões O Botafogo recusa O Botafogo deveria emitir uma nota oficial Explicando isso Quem do Botafogo recusou? Não é estranho isso? A gente não está colocando em xeque a imprensa não Pelo contrário A gente é torcedor Só que o torcedor nos questiona Onde a fumaça a fogo Não é verdade? A imprensa vive da notícia Mas Onde está a diretoria do Botafogo? Que não se posiciona É necessário Claro que é necessário Então O próprio André Chame Trouxe agora Uma notícia Que crê no time competitivo Já no início do campeonato nacional Ele só se limitou A dizer que a presença do John Texto Já é uma realidade Você vê que ele diz Que vai ter um time competitivo E a gente sabe que o Botafogo Vai ter um time bem melhor Do que tem hoje Porque esse time é um trem fantasma Cabe pra nós? O time é fraco Não tem condição de disputar a Série A Vão chegar reforços Mas você vê que ele mesmo Não é incisivo Tipo assim Sabe aquela história Do menino Que se garante com o pai? Entendeu? Você que é da antiga Sabe bem o que é isso Aquele menino que cava ali Eu vou te pegar, hein? Aí até o pai dele Fala assim Pô, meu irmão Sai das minhas costas Vai lá, pô Resolve lá tua diferença Então o que acontece É muito papo E pouca informação Eu acho que a diretoria Do Botafogo Deveria sim Esclarecer Não precisa ser todo dia Não, cara Semanalmente O clube está negociando Com N atletas Determinados atletas O clube não negocia Isso é transparência Fica o recado Deixo aqui Um forte abraço Ah, toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil e no mundo Não se esqueça A qualquer momento Podemos voltar Com novas notícias Do Botafogo De futebol e regatas No seu canal No YouTube Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau